Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo diferente. Eu falei pra vocês que aos domingos os vídeos seriam um pouquinho diferentes. Teria essa semana que vai ter Game of Thrones, tem semana que vai ter Gartic, tem semana que não vai. E essa semana aqui, nesse episódio aqui, vai tá substituindo alguma. Eu não decidi se eu vou substituir o Gartic de manhã ou se eu vou substituir Game of Thrones. Eu acho que esse vídeo aqui vai tá indo no lugar de Game of Thrones. E hoje a gente vai jogar esse joguinho um pouquinho diferente, que a gente é uma bactéria. E olha que coisa mais linda, isso é uma bactéria e a gente pega as bolinhas e a gente come as bolinhas grandes. Nunca joguei, bora lá jogar. Eu sou Renata PS88, gente. E a bolinha, a grande, pode comer você. O dog, o cachorro lá, pode te comer. Pode ter comer. Japão! Japão vai me comer! Não! Os grandões, eles comem os pequenininhos, entendeu? E aí quanto mais eu comer, menos bolinhas podem, né? Dá pra comer os personagens. E quanto maior eu fico, mais devagar eu ando. Olha só! Olha só! Não! Me largue! Sai de perto! Ah, Japão! O Japão! Não! Por favor, Japão, me largue! Tem aquele grandão ali. Pega essa bolinha pequena. O verdinho, eu não sei o que é. Aquele com espetinho, eu acho que ele te ajuda. Olha só, sai de perto. Vem aqui. Olha quantas pequenas. Olha! Aqui tem muitas. Tem muitas. E, ó, vocês estão vendo que eles querem... Ai, ai. Vai comer a gente. Ah, morri! Morremos! Não! Que filho da mãe! Me comeu! Não! Larga! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Não! Não! Ai, volta pro outro lado, por favor! Ai, que sacrifício! Pega a bolinha. Canadá! Canadá, sai de perto de mim! Canadá, você sai de perto de mim. Não fique de graça. Olha só! Aqui, 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 aqui. Olha o Gelactus! Galactus! E a bola 8! Bola 8 de graça! Olha só! Eu vi esse jogo, gente, num stream de um cara que joga League of Legends que o Breno assiste. E aí eu falei, o quê? Eu quero! Eu quero! Ó, tá acabando o mapa. É uma beleza, porque o mapa não fala quando acaba. Então, ó, você vai andando aqui, eu posso comer aquele ali, o azul. Olha! Eu vou te... Tentou me comer, o filho da mãe. E dá pra você se dividir, só não sei como. E eu também não sei como a gente volta. Olha só o senhor ali. Ó, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Senhor! Meu Deus! Não! Vamos botar um nome diferente. Vamos botar a... O... O Wilson. Wilson! Vamos lá, Wilson. Joga com o Wilson! Não, Wilson! Olha a galinha! Vem o Wilson, vem o Wilson. Vem o Wilsonzinho! Não, não, cachorro! Cachorrinho! Eu me entalei. Opa! Vem aqui pra baixo, tem várias bolinhas. Olha só, pequenas. Olha só aquele lá... O Galactus tá tentando comer a gente. O que ele acha que ele é? Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha só. E você... Pra você dirigir isso daqui é só ir com o mouse, tá vendo? E a gente anda mais rápido que os grandão. Bolotão é devagar. Oh, não! Não, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Sai, Galactus, saia! Cachorro, saia daqui, cachorro! Cachorro, saia! Eu vou comer, eu tô... Morri! 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 Não! Não! Bolota! Vamos ser a bolota! Vamos jogar com bolota! Bolota vem aqui. Bola oito aqui. Bola oito. E aquele treco ali. Celular, o celular é o azulzinho. Poker Face, de Lady Gaga. Cara de poker. Cara de poker. Cara... Ah, o troll! Os trolls! Não! Troll, saia de perto de mim, por favor! Bolota, 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 bolota. Vem a bolota! Vire uma bolotona! Bolotona! Bolotinha! Como é que eu faço dividir? Como é que eu faço? Como é que eu faço pra dividir? Eu não sei dividir! Não sei! Oh, cacetada! Com espaço! E como é que eu volto pra ser uma bolota? Putz! Me matou! Matou a bolota! Vamos, bolota, segunda vez! Bolota... Bolota não desiste. Bolota não desiste. Bolotinha pequena. Pequenininha, bolota, filhote. Filhote de bolota! Uh! Saia! Saia! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! O capitão Jack Sparrow! Jack Sparrow! Ah! Ferrou! Ferrou que eles vão jogar uma bolotinha. Não vão jogar, não. Largaram do nosso pé. Largaram do nosso pé, por favor. Opa! O que é aquilo zero? O zero tá ali. Olha só! Vem aqui, por favor. Por favor. Que sacrifício. Sai de perto de mim! Deixa minha bolota! Venha pra cá! Bolota tá crescendo. Bolota tá ficando... Bolota! Come! 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 Come esse daqui! Come! 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 Bolota comeu... Comeu bolota também! Ferrou! Ferrou! Bolota comeu um, o outro comeu a bolota. Ficou uma bolotinha só. Eu! Eu! Olha só! Não! 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 Larga de mim, moleque! Larga da bolota! A bolota tá ficando gigante! O troll tá ali de graça de novo, hein! Troll! Olha só! Olha! Deixa eu te ajudar. Esse verdinho aqui. Ó! Vamos lá pra cima. Pegar esses quadrinhos aqui. Ó! E chega um ponto, pelo que eu vi, que você só pode comer pessoas. Você não pode mais comer bolotinhas pequenas. Então, eu fico uma bosta, né? Ui! Não! 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 Ó! Aqui! Salvei! 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 Por favor, me deixe... Olha quantos! Que alegria! Que bonito! Que bonita a sua roupa! Que roupinha muito louca! Eu sou a bolota e eu vou comer o pessoal! Tan, tan, taram! A bolota, olha! Aquele treco tá me seguindo e eu vou morrer! A bolota vai morrer! A bolota é muito louca! Vira a bolota! Vira a bolota! Comeu as bolotinhas nossas! Olha só! Olha só! Vem pra cá, pra cima tem vários! Tem vários! Tem vários! Aquele verde ali não tem nome, coitado! É... Júpiter! Júpiter, eu como você! Por favor, Júpiter, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Júpiter, dá um... Mais uma bolota! Bolota! Vem! Bolota rosa! Bolota rosa! Tan, tan, tan... O que é isso? Meu Deus! Não! Larga a bolota, por favor, moço! Não! Olha! Olha o tamanho desses bichos aqui! Como? Gente, o nome desse jogo é A-G-A-R... 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 A-G-A-R-I-O... 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 Mas é A-G-A-R... 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 Que saco! Essa palhaçada, ô Doug! Ô Pokémon! É Pokémon não, Pokéface! Ai, que saco isso! Essa vida... Não, 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 não... Não! Não vou! Me recuso a morrer! Me recuso! Vamos morrer... Vamos ficar vivinhos aqui, durinhos... Pequenos... Gente, como é que esse povo consegue ficar assim? Eles devem entrar de manhã, ó... E ficar aqui o dia inteiro, porque... Ó... Ó... Impossível! Impossível estar daquele tamanho... Obesidade, mórbida, cá... Cá, para de palhaçada... Ó... Olha só... Fugiu daqui... Gente, morri... Morri! Esse jogo é viciante! Eu quero jogar o dia inteiro, mas não vou não! Não vou não! Vou encerrar esse episódio por aqui! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha que eu gravo mais! Tá bom? Deixa aqui o joinha... Dá sugestões de vídeos que eu vou gravar... E vou colocando aqui aos domingos pra vocês sempre que der, tá bom? Um beijo grande! Não se esqueçam que eu amo vocês! Fiquem com Deus! E até o próximo! Tchau, tchau! Tchau!